Como usar o sistema Leitner para estudar? O sistema Leitner utiliza cartões de memorização para auxiliar os estudantes a absorver os conteúdos. Em resumo, serve para que as pessoas aprendam a partir de métodos de repetição. Na prática, você deve colocar todos os cartões com perguntas na caixa 1, em seguida deve tentar responder todas as perguntas. Se acertar a resposta, o cartão deve passar para a caixa 2. Se errar, o cartão deve ficar na caixa 1 e assim por diante. A ideia é que as questões que você tenha que responder mais vezes sejam as questões que você errar.